Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Estamos de volta com Inazuma Level Ultimate e depois do último vídeo eu precisava pensar no que fazer para ter alguma chance de vencer a equipe do New Gen. Como vocês viram, apesar da nossa equipe ter evoluído ao level 99, ter treinado os status de guarda ao máximo, o Vulpain ainda conseguia nos dribar. Foi aí que comecei a analisar o que fazer para vencer o Vulpain. De início pensei em equipar skills para aumentar ainda mais a força da nossa defesa, sendo que eu já tinha equipado defense mais em todos os nossos personagens da defesa. Só que para obter novas skills, infelizmente não temos acesso nessa parte do jogo, já que boa parte das skills são dropadas em rotas que só conseguimos jogar depois que a gente zera esse jogo. Beleza, se não podemos ter skills mais fortes, que tal ter risado os blocos mais fortes? Sim, era uma ótima ideia. Eu fui assistir ao meu vídeo do canal sobre as risatos blocos mais fortes do Inazuma Level 3 e descobri que nosso time tem apenas duas das 16 risatos mais fortes. E essas duas estão no Kabeama, sendo o Zamontain e também o Stonewall. Temos também o Ijikata, que também tem o Stonewall, mas eu acho que não compensa ensinar o Endo a Godo Rando apenas para a gente poder utilizar esse Stonewall. Então, vamos lá. Pensei em pegar as novas risatos mais fortes dessa lista de 16 e equipar nossos personagens. Aí depois evoluir essas risatos e aí sim tentar parar o Vupen. Só que ao pesquisar onde coletar essas risatos, uma triste notícia. As risatos blocos mais fortes estão em lojas que também ainda não temos acesso, como na área do Brasil, na área do Catar ou no Monte Magneto. Então, o que fazer se a gente não pode ter um personagem com skills e risatos mais fortes? Calma aí, né galera? Vocês lembram o que eu falei sobre os nossos adversários aqui do Inazuma Level 3 Ultimate? Que o desenvolvedor fez jogadores equipados com risatos e skills fortes. Tudo para dificultar nosso jogo? Pensei logo, vou atrás deles. E assim fiz. Voltei lá na rota do Hirai Shinzu e joguei aquela rota. Derrotei as equipes que a gente já enfrentou no modo história, como as seleções das eliminatórias da Ásia, né? Que é os únicos que a gente consegue recrutar por enquanto e também tem o time D. Com isso, eu desbloqueei eles na máquina de transferências e contratei vários deles. Confesso que eu não teria coragem para algo assim se eu não tivesse criado aquele método de conseguir experiência no Central Park. Onde eu recrutei todos os personagens de lá, deixando apenas os 4 da equipe Victories. Obrigando o jogo a sempre batalhar contra essa equipe que nos dá em média 250 por mini batalha e às vezes até 500. Então nossa nova equipe está pronta e depois de 109 horas jogadas e 51 minutos, nossas mini batalhas hoje estão em 2.883, um aumento de 972 comparado ao vídeo passado onde a gente tinha 1.911. E se você calcular, né? 972 mini batalhas vezes 250 de experiência, que é a média que o Victories nos dá, a gente conseguiu um total de 243.000 de experiência. Então nossa equipe já está formada. Como vocês podem notar aqui, já temos algum jogador diferente que está aqui no meio entre o Endo, o Goenge e também o Fubuki, né? Então vamos lá para a nossa escalação dessa equipe. Eu vou apresentar para vocês a nossa nova equipe que vai enfrentar e também as risadas que eles têm. Estamos ali com o Kazuyas, vocês já anotaram aqui na nossa direita. Vamos lá para passar pela nossa escalação que vai a jogo hoje. Temos aqui o Endo que permanece no gol. O Endo é um goleiro que você não pode tirar praticamente em nenhum jogo do modo história, então ele vai permanecer ainda na nossa equipe. Na nossa lateral esquerda permanece então também o Aion Evans. Eu vou até mudar aqui a tela um pouco para a gente ver. E o Aion Evans, ele tem aí suas risadas que já são as mais comuns, que a gente já tem utilizado ele normal. Temos aqui agora o Navarro, o Navarro que é da seleção da Europa que a gente enfrentou lá. E ele tem o Barbarian Shield na sua versão V3. Um detalhe muito importante é que todos os jogadores que a gente recruta das equipes adversárias já vêm com suas risadas todas evoluídas. Já que isso o próprio desenvolvedor do jogo fez isso, adicionando tanto risadas fortes como também skills fortes para esses personagens. E também as risadas deles todas aos level máximo. Temos aqui então o nosso defensor também que é o Kazuya. Ele tem o Grandel Quake e vai se juntar então a essa equipe também para enfrentar o New Gen. Na nossa lateral direita teremos o Quintet, que também é lá do Fire Dragon. Tanto o Kazuya como o Quintet são os dois do Fire Dragon. Inclusive, eu contratei todo mundo do Fire Dragon. Por que eu fiz isso? Porque como eu ia evoluir todos os personagens ao máximo, eu pensei, vou logo recrutar todo mundo. Se tiver que usar eles mais à frente, já vai estar todo mundo recrutado, vai todo mundo subir de nível junto. Então eu fiz isso. Recrutei todo mundo, mas nem todo mundo está aqui para a gente utilizar, beleza? Então aqui temos o Quintet, que tem o Demon Cuttle, também é um risato lá do Top 16. Aqui no nosso meio teremos então o Houdini. Houdini também dessa seleção do Fire Dragon, que tem o Go to Hell, como sua risato de bloco também na sua versão V3. Aqui centralizada teremos a Tori. A Tori é uma personagem que a gente recrutou lá no mapa de conexão. E ela tem uma das melhores risatos bloco do jogo e eu não estava utilizando ela. Depois de analisar muito bem sobre isso, eu peguei a Tori e coloquei na nossa equipe. Ela não tinha a sua risato aqui, que é o Perfecting Tower, na versão Shin, mas eu acabei treinando aqui nas mini batalhas mesmo, né? E eu consegui não recuperar as bolas lá e acabei evoluindo então essa risato para a sua versão Shin. A Tori está com a gente então para ajudar nesse jogo contra o New Gen. Temos aqui nosso querido Fubuki, né? O Fubuki que voltou à seleção e a gente não estava utilizando ele até por conta do nível que a gente recebeu, né? Mas como eu cheguei a evoluir toda a equipe do Fire Dragon, né? O Fubuki, como já estava junto com a gente, alcançou seu level 99 e está de volta à nossa equipe. Vocês podem ver ali que ele tem o Feu Glacé. Eu voltei lá naqueles torneios e joguei alguns torneios e dropou essa risato, que nada mais é que o Crossfire, beleza? Temos então o Crossfire equipado no Fubuki. O Crossfire também é uma das melhores risatos de chute do jogo. Então agora sim, temos o Fubuki com esse Crossfire com o Son Level 99 e volta então para ajudar a nossa equipe nessas partidas. Lá na frente teremos o Cronos, ele que tem também o Grandofire, assim como o Goenge, né? O Goenge também tem o Grandofire, então dois personagens agora no nosso ataque tem o Grandofire. Na sua versão G5, como eu disse, não precisei evoluir nenhum risato desses jogadores recrutados, porque todos eles já vêm com as suas risatos no level máximo. Goenge e Hiroto, né? Dois personagens que a gente já tem utilizado aqui, então nada muda. Aqui na nossa reserva teremos o Tachimukai, né? Que é um goleiro já básico, é o que a gente tem. Inclusive eu tenho o goleiro aí do Fire Dragon que eu também recrutei. E quem sabe em algum momento eu posso utilizar ele também em alguma partida. Temos aqui o Afrodi, que é lá do time favoritos do Kageyama, né? Que a gente acabou de enfrentar há poucos dias aqui no canal. Há pouco tempo atrás aí a gente enfrentou então os favoritos do Kageyama. Só que aquele time D, né? O que seria o time D? Tem algum detalhe, né? Que a maioria dos personagens só são recrutados na área da Itália. Porém o Afrodi é encontrado lá no Central Park, né? Por isso eu consegui o Afrodi. A área da Itália, para quem não sabe, ainda está bloqueada aqui, não liberou. Então a gente só consegue recrutar o Afrodi por lá, né? Praticamente. Na verdade eu dei preferência ao Afrodi, né? Porque eu gostei dele ter o Godobreiki, que também é um Hisatsu muito forte. Aí do Inazuma Eleven 3. E por fim, são os outros três que estão ali, né? Que é o Fudo, temos também o Kido e por fim o Shu. O Shu que me fez muita raiva, inclusive, né? Um personagem que me fez muita raiva lá. Agora sim ele se junta à nossa equipe. Temos também o Hakuryu, que também está por lá. Ele está fora desses 16 personagens. Mas o Hakuryu também já está por aqui. E pode nos ajudar nessa sequência. Um detalhe interessante também sobre os personagens que a gente recrutou. Olha a quantidade de TP e GP que essa galera tem, né? Eles têm muito mais que o nosso time. Por exemplo, olha. 137 o Goenge e 193 o Kronos. Como também vocês podem ver, o TP aí do Shu é altíssimo, né? Algum detalhe aqui que a gente conseguiu ver e perceber por isso. As Hisatsus... A Hisatsus não. As estatísticas dos personagens, elas não são altas. Aqui temos o Dewar, que é um personagem que eu treinei sua guarda, né? E por isso que ele está assim tão alto. Mas geralmente as estatísticas deles não são altas. O Quintet também não veio. Também o Navarro são estatísticas básicas, né? Não é como a gente consegue quando enfrenta eles, né? A gente enfrenta eles no modo história, vem aí com estatísticas altíssimas. A gente não alcança. Inclusive uma coisa interessante que acontece, né? Quando você recruta esses personagens. É que em certo ponto ele já mostra que está com máxima habilidade, né? Máxima habilidade geralmente só ocorre quando você treina os status de um personagem, né? Ele alcança a máxima habilidade e aí quando você treina um status ele acaba descontando de outro, né? Por exemplo aqui, o Tati Mukai eu nunca treinei os status dele e ele não está com essa máxima habilidade, né? Sendo que eu nunca treinei nenhum raiozinho aí do mapa eu treinei o Tati Mukai. Por isso ele não alcançou a máxima habilidade. Porém, esses personagens que a gente recruta da equipe do Fire Dragon, né? Ele alcança essa máxima habilidade sem você nem ter treinado, né? Ele já bate aí um limite para as habilidades dos jogadores e aí você se quiser treinar acaba descontando de outro setor, né? Então por isso que alguns personagens aqui a gente não mexeu muito em questão de treinamento, né? Mas é isso. Nosso time está pronto. Então vamos lá, finalmente voltar aqui contra o New Gen e tentar vencer essa partida aqui no Inazuma Eleven Ultimate. Então bora lá. Vamos lá aqui então entrar no estádio para a gente dar início a essa outra tentativa, né? De vencer a equipe do New Gen. Temos tido dificuldades imensas com a nossa equipe do Inazuma Japan. E agora com essa nova equipe eu espero, né? Que a gente consiga pelo menos já parar o Vulpim ali de início, né? Que é uma tarefa que está sendo muito difícil para esse time. Vamos ver se algum personagem aqui que a gente recrutou com esses risatos mais fortes, né? A gente consegue então recuperar essa bola deles. Vamos lá. Tá aí nossa formação já apresentada, né? Formação deles também. Então vamos... Primeiro eu quero mexer aqui. Geralmente eu não costumo fazer isso, mas por se tratar de Inazuma Eleven Ultimate, é bom a gente ter alguns planos, né? Eu vou já botar a Tori um pouco mais à frente, que ela pressiona imediatamente o Vulpim, né? O Vulpim já sai ali nesse primeiro lance em cima da Tori, né? Porque ele vem recuperar essa bola e é exatamente desse ponto que ele começa. Ele sempre vem para esse ponto, né? Então vamos tentar dar início aqui a partida já com a Tori pressionada com o Perfect Tower. O Perfect Tower não deu certo. Então vamos lá tentar com outro personagem. Vamos lá, Rodine. Rodine que tem o Go to Hell. Vamos ver se ele consegue. Boa! Rodine então consegue. Personagem aí do Fire Dragon, né? Ou Rolirodo, né? A equipe que a gente enfrentou lá na final. A gente já trouxe ele para a nossa equipe aqui. E ele conseguiu fazer essa recuperação. Vamos lá com o Cronos. Dar o passo aqui no Goenge e tabelar com ele. Vamos lá. Boa! Perfeito! A gente consegue abrir aqui um bom lance. E vamos lá com o Grand of Fire tentando abrir esse placar. Vai lá, Goenge. Boa! Então Goenge marca nosso primeiro gol aqui contra a equipe do New Gen. Perfeito, então. 1x0. Excelente resultado de início. Né? Eles têm um gol. Boa! Que isso! Mais uma vez. Go to Hell consegue recuperar. Rodine. Muito bem. Então com sua Risato Block. Vamos lá mais uma vez tentar avançar aqui com o Hiroto dessa vez. Vai lá, Hiroto. Vai lá, Hiroto. É o Hiroto. Ele demorou a encostar ali nessa bola. E vem aí Barbarian Shield. Barbarian Shield que também é um Risato muito forte, né? De... De... De Block, né? Boa! Ainda bem que o Saro saiu ali pela linha de fundo. Vamos tentar aqui com o Kazuya. Voltar no Quintet também. Dar o passo aqui no Goenji. Atravessar lá no... Vamos tentar com ele mesmo, né? Ele tem um Grand of Fire G5. Eu vou utilizar aqui só para utilizar. Eu acho que ele não vai conseguir marcar. Não tem expectativa, mas vai que, né? Tem aí Block Shield. Estou no meio do caminho. Vamos ver se alguém bloqueia. Vai ter sim. A potência está reduzida. Então, claramente, ele não vai conseguir marcar contra o goleiro, né? Vem aí Procioneto. Bom, o goleiro consegue fazer a defesa. Vamos lá, Goenji. Tenta pressionar aqui já. Não, o Hold'in... Poxa, não era nem o Goenji, mano. Devia ter trazido o Hold'in. Vem aí, Deikarus. É bom. Deikarus consegue, então... Passar pelo... Pelo Fubuki. E a gente já tem a Tori ali, próxima. Para tentar, então, com sua Risatsu. Ainda bem que o juiz deu falta, então, temos mais um lance aí. Para a gente poder... É... Tentar encaixar mais um ataque. Vamos tentar aqui com o Hold'in. Hiroto. Quintete. Hiroto novamente. Vamos lá. Goenji. É, o passo era para ser no Cronos. Mas, infelizmente, foi muito à frente que o goleiro fez essa defesa. Boa. Vamos lá. Será? Vamos lá. Tem Kotoshi. Eu acho que essa bola pode ir direto para o gol, hein? Se a gente marcar 2x0... É uma boa vantagem. Que isso, Hiroto. Não, Hiroto. Hiroto meteu a bica para fora mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu marcar mais uma vez. Perfeito, mano. Que jogador a gente conseguiu. Go to hell mais uma vez. Já gastou todo o TP dele, infelizmente, né? Mas, o papel dele, ele fez com certeza. Será que dá a bola no Goenji? Dá a bola no Goenji. Rápido. Vamos lá. Eu vou até ligar o Fire Up Mode. Só para a gente tentar, então, o Grandify para cima desse goleiro. O Goenji, inclusive, né? Que eu treinei o kick dele. Eu baixei bastante a precisão dele. E foquei muito nesse kick. Vamos ver se com o Grandify agora ligado. O Fire Up Mode, na verdade, né? Para a gente tentar utilizar o Grandify mais uma vez. Vamos ver se agora ele marca. Nossa, seria perfeito se ele tomasse esse gol. É, o goleiro consegue fazer a defesa. Então, infelizmente, a gente sai nesse primeiro tempo com apenas 1x0. Algo que vai acontecer é o empate, né? Em sequência aqui já tem um empate. Vamos lá acelerar essa parte aqui, mais uma vez. Se eu precisar jogar outra partida, eu com certeza vou pular essa parte aqui, que é uma partezinha bem comprida, né? Eles ficam conversando. Mas é isso, galera. A gente já teve aí melhoras na nossa equipe, com certeza. Estamos aí com vantagem 1x0. Vamos tomar o empate aqui no início do segundo tempo. Mas quem sabe a gente consiga um golzinho lá na frente. Para finalmente vencer essa equipe aí do New Gen. Com esses novos reforços que chegaram, né? Reforços esses que a gente enfrentou e teve dificuldade contra eles. Cara, e se eu colocar o Shugun, a gente já gastou todo o TP, né? Eu vou trazer o Shugun, mano. O Shugun é um personagem que já me fez muita raiva, como eu falei. Mas chegou a hora dele se redimir, né? Fazer algo diferente e nos ajudar nessa. Vamos lá. Tá aí. Eles vão ter... Deixa eu acelerar aqui, porque eles vão ter o chute deles, né? Eu já estava até esquecendo. Mas vem aí Grandferry. Então, 1x1 no placar. Vamos lá voltar aqui e tentar esse gol. Esse gol do 2x1, né? Bola no A1. Perfeito. Vamos trazer aqui um pouco o Shugun. Para a gente tabelar aqui com o Kronos. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Mais uma vez. Tenkootoshi. Vamos lá, Hiroto. Acerta essa, garoto. Acerta, acerta. Boa. Marcamos, então. 2x1. E é isso. A vantagem é nossa. E agora é o seguinte. Agora é segurar o jogo. Vamos tentar aqui o máximo para a gente não sofrer esse gol. Vou já pressionar aqui com o Shu mesmo, que também tem o go to hell. Que é isso, Shu. Mano, que Risatsu, mano. Parece que é perfeito essa Risatsu. Até agora. Não perdeu uma. Vai lá. Qualquer um dos dois pode ir. Atravessada aqui no Kronos. Bora, Kronos. Finaliza. Só para gastar tempo aí. 76. Vamos lá de Grand Fire. Para tentar gastar um pouco mais desse relógio. Vamos ver se vai ter Risatsu o bloco no meio de caminho. Sim. Melhor ainda. Vai gastar mais tempo. A potência reduzida. E vem aí mais uma vez. Procyonator. Então o Procyonator faz a defesa. Beleza. Beleza. Tem um esqueminha aqui que eu também estive. Boa, boa. Vamos lá. De Dark Metal. Boa, Shu. Shu consegue aos 17 minutos. Eu, como eu falei, eu estava estudando alguns esquemas para segurar jogo. E eu tenho aqui uma estratégia, né? Que podemos manter essa bola na nossa posse e a gente conseguir vencer esse jogo. Eu espero que eles não cheguem lá no ataque e marquem, né? É o meu medo agora. Eu tenho que recuperar essa bola, mano. Enquanto eu puder recuperar e finalizar aqui à frente, né? Eu vou fazer isso. Mas assim que eu não conseguir fazer, eu vou tentar uma estratégia diferente lá atrás. Boa. Dabora o Ciclone aí do Kido consegue recuperar para cima do Draco. Vamos lá, vamos lá. Infelizmente, não. Não dá impedimento, não. Cara, não entrega assim, não. Vamos lá. Mais uma vez. Infelizmente, dessa vez aí não deu certo. Vem aí super a Mardilho. Poderia bem que dá falta, né? Boa. Não. Cara, que vacilo um atrás do outro. Isso, Shu. Boa, meu garoto. É isso. Nossos reforços aqui fazendo a diferença demais. Vamos lá entregar nele. Bola no Hiroto. Cara, vou até segurar um pouco mais o jogo. Dar um chutezinho aqui básico. Aos 28 minutos. E é isso. Para cima. Vamos lá de próximo Neto. E não tem como ele chegar lá na frente ainda e marcar esse gol tão rápido. Não é possível. Só se ele usar o Roland Thunder do nada aí, mano. Mais 30 minutos. O juiz vai acabar ou não vai? Boa. O juiz encerra o jogo. Com 2x1 a gente vence o New Gen. Finalmente, galera. Finalmente a gente vence o New Gen. E vamos aí avançando no Inazuma Eleven Ultimate. Depois dessa contratação desses personagens que a gente buscou para a nossa equipe. A gente buscou esses jogadores. Eles nos ajudaram muito. Inclusive o Houdini ali com o Go to Hell dele. O Shu também entrou com o Go to Hell e fez total diferença nessa equipe. E agora nós temos um time totalmente diferente do que era o Inazuma Japan. Com umas risatos mais fortes. Skills mais fortes. E é isso. Inazuma Eleven Ultimate. A que se faz, a que se paga. Eu estou utilizando exatamente a mesma coisa que eles utilizaram contra a gente. Então, está aí. A gente consegue vencer o New Gen. Com esse excelente resultado de 2x1. Porque Inazuma Eleven Ultimate, mano. 2x1 já é goleada. A gente consegue vencer e vencer bem aqui a equipe do New Gen. Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.